Olá pessoal, estamos aqui no We Love To Dance de Carnide, no Espaço 3G, em colaboração com o Junto da Freguesia de Carnide. E o que estamos a fazer, estamos a fazer o nosso primeiro tutorial do nosso challenge de dança, que vai ser de um videoclip do Young Philly, a música chama-se Grey, e o desafio que eu vou lançar é que vou vos ensinar a parte da música e depois vocês vão dar o vosso cheirinho. Vão fazer um bocadinho mais de coreofia, por um passo, ou se quiserem mudar a parte da dança, uma coreofia pequenininha, é como se fosse um TikTok ou um short, e bora lá, não é muito difícil, mas também não é super fácil a nível intermédio, portanto bora, vamos lá. É tudo aqui, vamos começar com a nossa perna direita, e vamos dar aqui um kick. Bum, e agora o outro, volta, bum, dois kicks, 5, 6, 7, e kick, é kick, 5, 6, 7, pum, pum. Agora este pé vem para aqui, este direito vem para aqui, e o esquerdo vai fazer isto, ok? É quase como se fosse um passe de futebol, então os dois juntos é, pum, se não contiverem conseguir fazer isto, façam várias vezes isto, e, tá, pum, pum. 5, 6, 7, e, kick, kick, pá, pum, pum. 5, 6, 7, kick, 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 pá, e agora o braço faz, pum, pum. 5, 6, 7, e, cima, até um ponto, me. Ok? Avançamos, daqui, pé direito três vezes, bate, bate, bate. 5, 6, 7, bate, 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 agora o esquerdo vai, toca tu, e a cabeça vai olhar, pum, pum. 5, 6, 7, e, pum, pum. E agora o direito vem para aqui, é quase como se fosse rodado, vai aqui avançar, e abre. Conforme eu, eu digo, me, 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 e aqui se vocês quiserem fazer vocês a grande, se quiserem só fazer me, uma coisa pequena, tranquilo, a marcação da voz está no me, ok? 5, 6, 7, 8, cima, down, for me, cima, down, cima, down, for me, cima, down, cima, down, for me, ok? Como veem, a minha vocação do braço canto é fantástica, isso é que eu fui barraninho. Portanto, vamos lá, mais para ver este lugarinho, ok? Depois, com música, com música não, avançamos, 5, 6, 7, e, cima, down, cima, down, pum. Pá, 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 toca, toca, é logo seguido, e, pá. Pá, acendei-se aqui, pum, vou fazer, pá, correio, esquerda, direita, pisa, direita, esquerda, pisa, sempre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, daqui vou empurrar, conforme vou empurrar, pum, 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 5, 6, 7, e, tum, 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 aqui puxa, e aqui, curto, ok? Pum, 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 pum. Daqui eu estou com a esquerda à frente, vou fechar aqui, e vou só, groove, bam, 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 bem, ok? Quer saber aqui um bocadinho, flow da música. Devagarinho, 5, 7, 7, junto a tudo. Para terminar hoje, I know, I know, I know, I need you. Eles vão falar. I know, I know, I know. I need her. E daqui. Depois termino a falar se cada menina. Um pouco em bands. Ok. Ok, boom, slide, ok, boom, aproveita e faz o que quiser, a partir daqui começa o vosso challenge, ok, mais uma vez com a música, 5, 6, 7, 8, sit my down for me, sit my down, sit my down, sit my down for me, nananana, 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 I know, I know, I know, I need her, ok, vamos sentar com a música, vamos hacen! let's go! 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10! Aqui tem só tutorial, challenge, metam o hashtag we love to dance, challenge, taguem o Young Feeling, música chama-se Grey, ok? Se tiverem alguma dúvida, taguem-me a mim, Luís Neves, we love to dance, no TikTok, no Instagram, onde quiserem, será um prazer ver-vos a dançar e ver as vossas ideias. O objetivo é tentar construir uma comunidade, partilhar ideias, partilhar coreografias e estou ansioso por ver o resultado das vossas danças. Vemos-nos no próximo episódio, let's go, peace!